Bom galera, então nessa live nós vamos fazer aqui o item do Draconic, o Draconic Grinder Tá aí no título da live e tá aqui os blocos que eu preciso Eu já coloquei então aqui no Invern Fusion os Draconic Core Já coloquei aqui, dois lados e coloquei o coração do dragão aqui Aqui eu vou colocar os quatro blocos e ele já vai dar a opção de eu fazer o item, que é esse aqui E aí, eu só tenho que esperar e carregar Eu não tenho problema com energia não, mas talvez... Olha aqui como é que tá essa bateria Ah, ela tá cheia, tinha que ir mais rápido eu acho Aqui tá com uma quantidade alta de energia que era pra estar enviando pra cá Não tem limite nenhum também Por que tá demorando, será? Aparentemente energia mesmo Deixa eu ignorar os limites Aqui Aqui E E nesse aqui também, vamos ver se tá alguma diferença Não Não Secundário tá certo Acho que essa lentidão é só pro secundário aqui Acho que é por causa da energia mesmo Estranho, eu tenho 5K de saída lá de... de... pela aquela bateria Um pouco Tem 5K Se bem que eu tava utilizando... Ah, no meu server de Infinity eu tava utilizando outra bateria Eu tava utilizando a bateria... O que era o nome? Eu não lembro o nome Pior que eu não lembro o nome da que eu tava usando Vou ver se eu encontro aqui Eu acho que ela dá 40K de RF Pode ser por isso que tá dando essa diferença Ele tá tão lento Eu esqueci o nome da bateria que transporta energia Do EnderIO Do Extra Utilis Eu não lembro Pior que eu não tô me lembrando Essa eu tô... eu tô vendo aqui Parece que é só 5K Mas o estranho é que não tá nem consumindo 5K Aqui de saída, parece Se bem que aqui tá tudo vazio, né? Então eu devo tá conseguindo alimentar 5K Com essas... com essa carga Fazer acho a bateria do próprio O próprio EnderIO Tô usando essa aqui O Basic Capacitor Dá pra fazer o Capacitor Bank Não tem material pra fazer Fazer os recipes dele aqui Capacitor Bank E tem o Vibrante Capacitor Tá, o Vibrante Capacitor Bank Vamos ver se já muda alguma coisa É, aquele cabo é do... Isso, aquele cabo é o máximo que dá Dessa máquina E tá tudo cheio Se eu fizer o Vibrante Capacitor Ele vai dar o máximo mesmo Dos itens que eu tenho ali É, eu acho que eu vou até fazer Um Vibrante Capacitor Eu acho que até... Eu devo ter material aí Mas que realmente fica muito lento Com essa... Com esses 5K de saída ali Fica muito lento Muito lento Dá uma olhada aqui Deixa eu fazer direto o recipe do Vibrante Capacitor Não tem o Capacitor Bank Então eu não vou reaproveitar aquele ali Vou fazer ela do zero aqui Um espacinho, espacinho Não tem espacinho Tem que aguardar fazer os negocinho aqui Uma outra coisa que eu tava vendo Eu tô gerando Aqui Eu tô gerando obsidian Ah, até dá uma boa quantidade Mas eu tava vendo que tem dessas sementes aqui Tem de obsidian também Então esse miste aqui Mistical Agricultura E tem semente de obsidian Se eu não me engano Semente Não conheço esse mod Nem sei o que que faz O que é isso? Um pump Anjad pumps Não conheço também E vini shield Coisa que eu não faço Minima ideia o que que é ainda O Draconic O Draconic Fuzed Obsidian Se eu não me engano Com esse aqui dá fazer o portal Do Draconic Se eu não estou enganado É ele que utiliza Fazer o portal O portal Layer interface Sim UX Eu fiz Eu fiz Eu fiz A sisteminha Lá no No Infinity Para mostrar Para o pessoal Como é que faz Aí tem que ter obsidia no sistema direto Deixa uma água ali e ele vai tirando o automático Pipe Não sei o que ele morte faz não Ah, parece que eu tinha visto semente em algum lugar Não achei ali, mas vamos ver se os crafts estão prontos Temos crafter novo E vamos colocar, vou colocar os dois Bank Capastor Vibrante Bank Capastor Ele vai dizer que falta, lógico Eu não tenho Octatic Capastor no sistema ainda Então vou colocar aqui Octatic Capastor Ih, eu não sei se tem muita Glowstone não E que alguma coisa eu tenho, mas não sei se tem muito Bank Capastor, Vibrante Bank Capastor Tá faltando Double Layer Capastor Então vou colocar aqui, Double Layer Capastor Também Vou cadastrar isso no sistema Eu preciso Patern Tenho 6 aqui, melhor Em fazer Punk Front Punk 1 Tá dizendo que tá faltando Gold Nuggets Gold Nuggets Eu não vou colocar no sistema isso ainda Mas outra hora eu pretendo colocar também isso no sistema Vamos fazer um desse aqui Eu não me lembro se eu consigo conectar com aqueles ali Eu vou ver, testar agora Se não eu vou ter que fazer mais alguns Quebrar uns aqui Botar só esse E aí liga via cabo o resto aqui das máquinas Vamos ver como é que tá aqui Deve tá carregando de energia ainda Porque é... É 12% É muito lento Vibrante Tá produzindo coisas Aqui ó Eu acho que a pasta não parece tão rápido né Deve ter algum mais rápido que esse Tem que dar alguma diferença Ele increasee energia e storage Entre speed e range É range de máquinas Increase energia e storage Speed e range É a mesma coisa os dois pelo que diz É que alguns parece que é mais rápido Esse aqui Uma coisa Muda o texto ali de baixo Eu acho aquele texto Esse nome aqui desse capacitor é diferente Acapastor Não sei o que que é isso Esse aqui é só lost capacitor Esse tem um nome diferente Talvez esse seja um pouco mais rápido Aquele ali Acho que esse aqui é mais comum Por isso que eu tenho até mais quantidade desse aqui Do que o outro Acabou 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 Eu faço monitor aqui em cima Eu já fiz ele Crafting monitor Cancela isso aí Quero fazer nether star agora Olá amigo Eu não te visitei hoje Olá Como é que tu tá Tudo bem Vamos dar uma passeada Pocotó 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 Eu abri o telhado aqui Galera Pra poder voar com ele Só que eu tô muito acostumado A usar o shift Né Se eu apertar o shift Eu saio dele Pra voar com ele É só olhar pra cima Ele vai pra cima Se eu olhar pra baixo Vai pra baixo E o mouse Segurar o shift E se desmontar dele Vamos lá Vamos lá Shift Botão direito Arranquei Vibrante Pronto Ahn Não tem ligação Com esse lateral Né Não Ele não tem Então É isso aqui Vou fazer mais uns Vibrante Rapaz Vai ter que ter um banco Bom ali Mais uns Três Aí fecha Quatro Energetic Alloy Energetic Eu não tenho Crafting dele Beleza Energetic Alloy Crafting aqui Não é Mas tem como Fazer ele No Mystical Agriculture Interessante É muito mais barato Do que utilizar Material Se utilizar o Mystical Agriculture Mas Porém Porém Eu vou ter que Fazer a semente E aguardar Tela É demorar um pouco Eu sei que tem um item Aqui Time Alguma coisa Timer Sei lá Time Time Control Sei lá Tem uma Hand Não sei se é Hand Sei lá É time Alguma coisa Reportation Fortune Tem uma Hand Aqui Que aumenta Que ela faz As coisas Andarem mais rápido Só que Ela gasta Minha experiência Cada vez Que eu uso Ela Não é Hand Não sei o nome Steph Talvez Steph Traveling Steph Crystal Teleport Teleport Draconic Eu não sei o nome Tem um item Que faz isso Que ele acelera O tempo Accelerator Será Acceleration Hand Light click No block Para aumentar Speed Mode Que é igual Autoshança De velocidade Usagem Machine Base Esse daqui Que acelera O tempo Só que ele acelera O tempo Se eu não me engano É consumindo A minha XP Vamos testar A gente pode Testar Isso aí Também É bacaninha A gente Testar Coisa Que a gente Não mexeu Ainda Então aparentemente Isso aqui Deixa acelerar O que eu quiser Tipo um bloco O botão Direito Está consumindo Minha XP Olha lá Já nasceu O negocinho Ele aumenta Só que ele Consome Minha XP Então se eu quiser Apurar algum processo Eu posso usar Isso aqui Acho que até aqui Funciona na real Deixa eu ver Está 14% Vamos ver Está consumindo Minha XP É 14% Acho que não Porque ele está Consumindo energia Talvez não Oi Kawan Então acho Que não Não sei Bastante dúvida Parece que funciona Algumas coisas Ele funciona Tem algumas máquinas Também Consome o XP É o único detalhe O que eu ia fazer Aqui Eu ia fazer Na verdade Ender Ion É Draconic Eu ia fazer Energetic Lois E esse crafting Aqui Vou colocar ele Aqui Agora eu tenho Energetic Alloy Salve Kawan Está bom Vibrante não Energetic Ah Vamos botar Vibrante Direto Eu mando fazer Esse carinha Aqui Se der falta De alguma coisa Ele vai me avisar Está faltando Gold Nugget Qualpounder Tá Gold Nugget Coloquei Bastante Agora falta O Coal Pounder Coal Pounder Vamos fazer o crafting dele Aqui não tem uma Sag 1000 Triste 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 É isso Triste Tem que fazer Todas as máquinas Dei zap Cadê você Zap Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Não Não recebi nada Não Tá Deixa eu ver Aqui Eu tenho que fazer Então uma Sag 1000 Eu tenho que Começar Automatizar Isso aqui Para não Precisar Tem que usar Outras máquinas Usar suas máquinas Que estão aqui Eu já faço Um crafting De sag 1000 Coloca uma Sag 1000 Para Caftar Cara Não tem Craft De pistão Ainda Véio Piston Pronto Agora eu tenho Uma crafting De piston E é assim Que faz Vocês vão vendo O que vai faltando E vão colocando Tudo que for faltando Vocês vão pegando Pronto Tá aqui Minha sag 1000 Ah Por isso Vou colocar Um cabo Aqui O cabo Que eu usei Aqui embaixo Cabo Energia de conduite Normal Não tem um Energia de conduite Aqui Será que eu guardei Aqui os Energia de conduite Guardei aqui Ainda bem Que eu tenho Alguma coisa Guardada Eu não vejo Necessidade De passar Meu whatsapp Não Galera Vocês podem Falar comigo Aqui pelo curse Aqui pelo Mandando mensagem Privada No youtube Também Agora Que eu coloquei O cabo De energia Aqui Fecho Pronto Eu vou precisar Aqui de um Exporter O importer Eu sempre confundo Os dois Vamos lá Esse é o importer Importer A ideia É ter energia Agora Porque o meu problema Tá todo Com energia Agora Só pra poder Concluir Concluir O meu Grindr Aqui Aqui Tá muito Lento 15% Mas é que Eu tirei Aqui também Dos vibrantes Ali Funcionando Cara Vamos fazer O seguinte Tá aqui Vai ser aqui Vamos botar Ele aqui Opa Esse cara Aqui E agora Falta só Importer Agora Tem que esperar 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 O tempo Esse tipo De coisa Aqui Parece Que Aí Adianta Eu não tenho Mais experiência Mas parece Que adianta Eu usar Aqui Deixa eu pegar Vou pegar Um bocadinho de experiência Aqui No princípio Dá pra Apressar Alguma Coisa Já foi Algumas Coisas Que eu sei Que dá Pra usar Tranquilo Então Colocar Meu Importer Aqui atrás E colocar Meu crafting De Eu não fiz O crafting Eu botei ele Em outro lugar Alguém viu O que eu fiz Com o crafting Eu não fiz Ele Não Eu não fiz De Coal Pounder Coal Pounder O crafting Dele É Esse aqui Que eu quero Opa Eu quero Aquele de Coal Detalhe Ele vai dar Sempre Dois Carvões Né Isso Dois Carvões Eu acho Que é isso Né Sempre Dois Carvões Então Agora Tá aqui Já Então Vibrante Vibrante Tá Mais três Três Agora ele vai começar A processar As coisas Aqui Vamos ver se dá Dois Só pra confirmar Um É um Só Certeza Então eu fiz A crafting Errada É um Dá um Só A chance De dar Dois Então Depende De Alguma Outra Coisa Carro Daqui Vamos Arrumar Isso Aqui Logo Vai ter Problemas Com As Crafting Se eu Deixo Dois Ali Ele vai Sempre Dar Erro Na Contagem Aqui Colocar Um Monte Aqui Ele Já Deu Erro Na Contagem Na Verdade Tá Fazendo Aqui Simultane Aqui Também Esse Outro Carinha Aqui Esse Aqui Tá Parado Porque Esse Aqui É Forno Na Verdade Esse Aqui Tá Só Em Modo Forno Esse Aqui Que é O meu Alloy Vamos Ligar Um Cabo Ali Para Tentar Apurar Utilizando Aqui O Brunch É Que é O nome Do Cabo Do Melhor Cabo Que Tem Ender Energy Conduite Ender Energy Conduite Tá Aqui 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 17 Muito Pouca Energia Eu tenho que fazer logo a bateria do próprio draconic Eu tinha que começar a utilizar o sistema draconic Só que ainda Não, não tá acabando ainda não raposo Na verdade acabei de começar a live Faz em 22 minutos comecei a live Então ainda vai mais uma hora e meia mais ou menos Acho que vai de live ainda Ou mais Talvez um pouquinho mais Vai depender aqui de como Vai Decorrer os processos Aqui Salve J.Gabriel 21 Pois é Agora é só aguardar Não tem muito o que eu fazer aqui pra apurar essas máquinas Ah Tem sim Claro que tem Vamos ver se a gente apura mesmo Olha lá Tem 24 lá Vamos ver se a gente consegue fazer ela Uma experiência indo embora 23 Eu acho que essa máquina não é afetada não Pelo jeito ela não é afetada Diz alguma coisa aqui Ah Uso em máquinas Está desabilitado nas configurações Pronto Não funciona em máquinas Então Está desabilitado por padrão Use em máquinas Espera Será Como se ele diz né Já temos dois vibrantes Capacitor aqui Vou colocar aqui do lado Está entrando ali Não sei se vocês sabem Segurando o shift Botão direito Vocês podem mudar aqui Aí ele mostra ali Tipo Se estiver entrando O cara Ele vai mostrar aqui Onde de zero Está entrando 2,2 mil Alguma coisa Um pouco ali O bom é que esses bancos somam né Então agora a minha saída Ela pode ser até de 75 mil De saída Se eu colocar aqui Eu posso mudar o valor aqui Para outro número de saída Mas eu quero que ele saia Realmente o máximo Sempre Se eu precisar de energia Eu quero que tenha energia suficiente Aqui para mim usar Vamos mano Mano Vamos Eu tenho nenhuma bateria porrada Para gerar energia ainda Só tem essas aqui Que gera 640 Nível 3 dela Gera quanto? Qual que é o Simples Generator Simples Generator Mk3 Aqui ele não fala Quanto que ele gera Eu preciso do O bafo do dragão Eu fiz o mk2 Eu queria fazer os mk3 Olha Isso aqui deve gerar Mais de 1k De energia Cada um Dragãozinho Não dá bafo Não? Dá bafo? Não Não dá bafo Tem que ir lá Matar o ender dragon De novo Para conseguir mais bafo Eu vou precisar Matar ele daqui a pouco Para conseguir mais coração Também Mas não vai ser Nessa live Provavelmente Bom Por enquanto que ele gera Então eu vou começar A quebrar aqui Eu vou ter que ajeitar Algumas coisas Vai ser Essas grades Que eu vou precisar Vou precisar Também dos Aqueles que eu tinha separado Na live passada Deixa eu ver Qual era o nome mesmo Era Enforçado Eu só tenho 4 Procura mano Tá faltando Darksteel ainda Aqui Darksteel Salve Salve Funky Real cat Cara Eu jurava Que eu tinha mais Isso aí Deixa eu ver se Puxa aqui Não tá aqui Não O que eu fiz Com esses itens Eu já Tinha feito bem Mais na live Passada Ali naquele Bauzinho Olha Olha Eu não sei O que eu fiz Com esses itens Bom De qualquer jeito Eu não tenho Então eu vou ter que fazer Esses itens Qual pounder Faz aqui Uns 128 Qual pounder Eu vou fazer O recite Aqui dele Pra colocar Na máquina E aí Man E aí Man Patern 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 Cara Tá tudo lento Tudo lento Faz as coisas Mais ou menos rápido Nunca adianta Darksteel Receita dele É isso aqui Isso aqui Então eu vou colocar Ele aqui No meu Alloy Smelter Eu vou dizer Que eu quero Fazer aqui Meus Darksteel Fazer mais uns 128 Vai processando Aí Não é darksteel Que eu quero fazer Eu quero fazer direto A reinforced Obsidian Eu já tenho todos os materiais Então posso fazer Aqui umas 10 14 Eu acho Que isso Já é suficiente Bom O que que eu vou fazer Eu vou quebrar o piso Por aqui E vou colocar Esse negócio Do Wither Pra matar O Wither A farm De Wither Aqui embaixo Tá Então Deixa eu ver O que que eu vou fazer Nossa Como você é bom Cara É muito legal Gostei de você Vamos botar aqui Pra ver Um termino Chunky Aqui Então Vou descer Aqui 1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 Blocos Eu vou descer Aqui E eu vou Começar Daqui Eu vou começar A fazer Um Reto Aí vão ser 3 blocos Aqui Que é onde Ele vai descer Vou fazer Blocos Na volta Aqui Na verdade Esses blocos Na volta Não é Obrigatório Não Vai ser Estrelas De cima Eu vou botar Ali Na linha Só Tem que ver Quanto que eu vou Descer Quantos blocos Eu vou descer Isso sim Eu tenho que ver Quebrar Isso aqui Não dá Alguém sabe O que que eu posso Botar No Tinker Para melhorar Essa minha picareta Ela é de ferro Qual material Eu posso fazer Eu não tenho Aquele Manilion Eu não tenho Para fazer Algum outro material Será que Se fizer diamante Eu tenho como fazer Ela Será Algum outro material Que vocês saibam Que é bom No No Tinker Tem que ser O Manilion O Manilion Ainda não tenho Depois eu vou Procurar Conseguir Ele Cara Caiu o bloco Sério Coloca Aí depois Eu quebro Vocês lembram Daquele esqueminha Que eu fiz Na live Passada Eu coloquei Para Formar ele Automático Formar o Iter Automático É Aqui também Eu não preciso Porque aqui É onde eu vou Colocar as máquinas Do Iter Cara Tá isso maluco Cara Tá isso louco Mas fazendo É tudo errado Cara Essa eu acho Quebra um pouquinho Mais rápido Essa grade Ela não protege Contra A explosão Ele protege Mas quando o Iter Fica daquela cor Diferente Ele não protege Aqui eu vou Colocar aquele esqueminha Que a gente fez Na live Passada Pra fazer O Iter Automático Bom Deixa eu ver Faltou um pouco Aqui Isso Agora eu pego Aqui Aqueles itens Que a gente fez O Constructor Só que alguns Quebraram São 7 A gente vai precisar Constructor 4, 5, 6, 7 Faltam 3 É isso? 3, 6, 7 Faltam 3 Colocando esses Constructor Ali Vocês já sabem Qual é a ideia Disso De formar Automaticamente O Iter O Iter Boss Vou fazer Speed Com essas Máquinas Que estão Muito lentas Mas Eu não Tenho Cobalt Também Cobalt Cobalt Isto Aqui Olha só O material Galera É meio 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 Complicar Esse material Não é Complicado Não Galera Vocês estão Certo Não é Complicado Eu estou Dando Bobeira Porque 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 Na real Nether Hack Eu posso Fazer Com isso Aqui Me dá 32 Cada vez Não É pouco Não Dá Um Tantinho Bom Aqui Eu acho Que eu posso Fazer Até A de Manilion Com Cobalto E Ardite Cara Porque Meus Mapas Tudo Chove Cara Poxa Tem Chuva Mapas Sem Chuva Não Não Tão Difícil Não Agora Que Eu vi Porque Eu tenho Aquele Que Eu estou Fazendo Até Eu posso Colocar Colocar Num Auto Crusher Vou Ver Se eu Pegar Isso Aqui Não Isso Que é Da Chicken Não É Esse Que eu Quero Não Chicken É Esse Que eu Quero Ver Esse Isso E Aqui Como é Que eu Posso Fazer Isso Ah Eu posso Fazer Só Com A Hammer Normal Beleza É Não Tem Não Adianta Automatizar Isso Aqui Só Com Auto Hammer Ali É Bem Lento Auto Hammer É Muito Rápida Não Hammer Eu Tenho Uma Hammer Eu Tenho Uma Hammer Hammer Pronto Agora A 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 Qual é A Malha Iron Tem 1% Só De Chance Nossa Mas Vai Dar Sete Vezes Né E Aqui 2% Com Usando De Diamante É Bem Pouca Chance Mesmo Vou Fazer Aqui Umas Malhas De Diamante Como é Que é O nome Da Malha Que Eu Não Lembro Também Não Lembro Não Me Lembro Uma Duas Três Quatro Quatro Vamos Colocar As minhas Mesinhas Eu não tenho Mais mesinha Colocada Tem mesinha E a V Cadê Cieves Cadê Minhas Cieves Elas Colocadas Lá Elas Estão Onde Eu Usei Para Alguma Outra Coisa O E O Sf O Sf O nome do negócio Vamos confirmar também Aposto que está falando eu poderia estar fazendo confusão com o nome do negócio Botei fora achando que eu não ia usar mais elas opa aqui tem uma heavy, mas não é heavy que eu quero eu quero uma sieve normal vou em chão fica muito chato andar tudo ele aqui é, não tem sieve mais não sei lá que eu fiz com as minhas sieves eu boto pra queimar elas se não achar merda a madeira é essa qual que é a diferença dessas duas aqui uma é do ex-nilio outra é do ex-compledion qual que é a diferença delas eu não lembro qual que eu estava usando ai caraca tem buraco aqui essa daqui será que serve acho que serve né porque o mod outro mod é isso né não é esse que eu quero fazer tá, nesse vai ó, peguei um ardite já e quase perdi já também dois, três dois ardite e agora não tá vindo nada é, não tá vindo nada ó, veio um cobalt preciso de de nove dois tá aqui ó confirmar não preciso de quatro pra fazer um eu acho que vai dois ou vai três na cabeça do da picareta que eu não lembro 37% mas tá ruim isso aqui tá muito ruim ué da onde veio esse arqueiro eu tenho uma aranha aqui também da onde tá vindo esses bichos faltou com o f7 apertado é pra ele mostrar qualquer lugar que tiver sem iluminação vamos ver se tem aqui dentro aqui dentro tem iluminação não tô vendo nenhum lugar amarelo aqui ou vermelho pra tá nascendo bicho daqui a pouco pode vir um creeper esse que é o problema deixar eu não consegui descobrir da onde que tá vindo aonde que tá sem iluminação aqui eu não consegui descobrir não bom bom vamos continuar ali né tentar conseguir então esses minérios pra deixar a picareta boladona já que eu tenho que aguardar o tempo ali mesmo não tem muito o que fazer aguardar o tempo é assim era assim assim não também não era um x aqui ó aqui tá sem iluminação tem a minha hand sem iluminação aqui ó mas estranho que aqui não tem com o bicho chegar lá né ele ia ter passado por mim né eu ia ter visto ele ele tava aqui ele tava aqui ele deve ter vindo algum lugar aqui próximo aqui não muito longe não tem nascido aquele esqueleto ali eu não tô vendo nada sem iluminação ali não vou colocar isso aqui mais rápido não sei porque o jogo tá meio travando galera não sei o que tá acontecendo espero que a live não esteja travando ainda peguei tudo peguei bora lá bora esperar tentar sorte agora tem 3 ali do ar de tem 3 ah eu sei porque eu tô com lag eu já descobri porque eu tô com lag eu vou dizer pra vocês o que que é vocês vão concordar comigo meu baú tá cheio olha só galera olha só quanto item tem aqui dentro aqui ó tá vendo ó esses itens tem que aguardar até eles dar de spawn pra deslagar esse tá sendo o problema arrumar aqui outra coisa pra poder deslagar aqui meu jogo um outro aqui colossal colossal chest precisa de uma interface 10 core não interface ah velho dano eles não vão me dar o problema é que pode vir um creeper e destruir alguma máquina minha olha ele outro ali ó mas da onde? não tem nada ali aparecendo aqui sem que tá sem iluminação nada aqui ó aqui embaixo nasceu o cara aqui nossa que lindo cara que lindo tem que arrumar isso aqui logo porque isso aqui que vai ser problema não tem espaço tá nascendo aqueles bichos ali velho entendi vamos pegar aqui e fazer esse colossal chest interface e eu vou pegar aqui item conduite aqui um trash can tem item conduite aqui ó trash é muito lag aqui bem aqui onde eu tô tá muito lag é bem ali que tá os itens ali que tá lagando tudo eu não consigo quebrar eu acho que não uma picareta de uma machadinha esse nome de machadinha ax é que esses bichos tão vindo aqui pra cima porque ali embaixo não tem mais espaço pra eles nascerem eles tão nascendo aqui em cima será? muito estranho muito estranho é que esses bichos tão nascendo aqui em cima olha o que que eu tô quebrando né agora que eu só fui olhar daqui eu tava achando isso ia demorar tanto a interface quando tem interface vocês podem interagir com ela com esse item aqui com o item que vocês quiserem vocês colocam tipo uma lixeira assim pega um cara tá muito travado pra cá travando muito a minha tela um filter filter não é tanto lá que eu fui voando do nada ali meio que teleportou pra lá o que que eu quero botar fora eu vou querer botar fora essas espadas aqui tem muita então aqui ele vai inserir eu coloco o filtro tá aquela mesma coisa que vocês sempre sabem espada aqui é match tá tá não ignore tá tá whitelist vou botar pra extrair sempre ativo começar a tocar fora as espadas estão ocupando muito espaço agora eu vou fazer outro filtro a gata ali o filtro eu vou trazer ah nem vou botar outro filtro eu vou pegar esse cara vou botar ele aqui é o loot recicler só que eu vou ter que desativar isso aqui never active bota um cabo aqui bota o insert bota o filtro aqui agora pega alguma coisa que eu quero reciclar pra virar bagzinhas eu não sei o que que eu coloco ainda não sei mas eu acho que eu vou colocar isso aqui já vai liberar um pouco de espaço provavelmente vou colocar esse esse aqui eu ativo eu desativo e a tá caindo aqui já storage 32 vixas vazou bastante olha só tem bastante espaço livre aqui já daqui a pouco deve começar a deslagar pra cá os itens de lá vão sumindo que estão ali no chão 27% continuar aqui se eu conseguir pelo menos fazer alguma coisa né é muito lag fica pra esse lado daqui 3 e 3 já eu poderia fazer aquela máquina ali uma dali pra fazer com isso aqui tá fazendo direto como eu não devo precisar muito desse material só pra fazer uma picareta boladona e tal depois eu vou partir mais pro dracônica então vou ter as ferramentas dracônica elas já vão me ajudar bastante 4 e 4 será que isso aqui já dá será fazer um tester na verdade aqui são dois ingotes né galera não é um só são dois ingotes e aqui essa máquina duplica realmente duplica então deve dar dois e dois deve dar quatro no total espero que não misture com nenhum desses outros outros negócios aqui e eu vou tirar isso aqui pegar a cabeça de picareta botar aqui como é como é que eu consigo trocar para manilion acho que os dois juntos vai dar manilion dois blocos de iron a ideia é que dê manilion esses dois juntos deixa eu pegar essa espada ali vocês tem que cuidar também galera no mapa de vocês se vocês deixarem encher as coisas vai acumular muito item que nem aqui muito item acumulado vai acontecer que nem aqui também muito item e esses itens vai gerar um lag monstro para vocês que nem está acontecendo comigo fora o consumo de memória RAM também que vai consumir muito olha lá o consumo de memória RAM está consumindo 4GB de memória RAM estou usando os 4G completos de memória RAM vocês tem que cuidar tem que tentar cuidar para não acontecer isso vou colocar tipo encher o baú tudo que sobrava manda para o lixo automático porque se encher gera problema ele está puxando para a guia está puxando é muito item que tem lá ainda tem muito item lá parado vai demorar um pouco para normalizar peraí que eu não vi aqui se deu certo o lagzinho está chatinho manilion vamos ver se essa manilha é suficiente para isso aqui espero que sim é suficiente sim botei uma picareta boladona boladona e 4.000 de ah não quanto que ela tem de durabilidade 1,1500 tem bastante até aqui é para ser rápida né quebrar mais rápido o que eu tenho aqui ah tchau tchau vou fazer de maneira manilha essa minha espada também para dar dano não sei se manilha é a melhor coisa para picareta eu acho que até cobalt sozinho era melhor acho eu já fiz qualquer nome daquele era exporter não era não foi o trato do refinante né de storage os três construtores que faltam então já vou tirar isso daqui não pedra vou precisar ainda de alguma coisa peckzinho de pedra deixar aqui tem na manha vou pegar aqui o grid vou pegar aqui o controller vou pegar aqui o cara esse aqui eu não vou ligar agora cadê o ah tá aqui flux point e vou pegar também um cabinho desses vou precisar um importer ender chest eu não vou usar ender chest porque eu não preciso usar ender chest eu posso usar eu vou puxar um cabo direto aqui do sistema ali pra baixo eu vou usar um baú normal um chest comum chest um zinho cara o espaço não foi de eu tava quase indo pro void eu tô pouco eu vi o y ele chega quase no 1 agora a altura daqui salve z wiggly wiggle sei lá wiggly daqui eu vou descer acho que 10 blocos acho que a explosão dele não desce mais que 10 blocos 3 valeu valeu pela inscrição 3 4 5 6 7 9 10 eu acho que a explosão dele não é mais maior que 10 blocos né tá na dúvida vamos descer mais um pouco 10 11 12 13 14 é eu acho que 10 blocos já dá mas vamos botar 14 blocos só pra garantir a explosão do eater boss não vai destruir nada ali pra cima o cara travou travou será que vai voltar ah voltou ainda bem então aqui eu vou fechar desta forma aqui tem um que entrou errado ali porque esta cerquinha ela protege contra a explosão dele ela aguenta blast ela aguenta ela não aguenta só quando ele muda de cor e começa a dar dano então pro básico ela vai servir tem que botar aqui proteção aqui embaixo sim tem que fechar dos lados tudo pros itens não caírem pro void por acidente a luz aqui beleza agora eu vou voltar lá home home mandar fazer quatro seis renforced obsidian parece que já deu uma melhorada aqui no lagzinho que estava dando seis renforced obsidian eu vou precisar bastante desses dark iron bar também quantas eu mando fazer deixa eu terminar isso aqui nossa vai fazer bastante ali e aqui como estamos como estamos 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 mal mal de energia eu acho que dez aqui estaria ótimo acho que vou ter muito alto até demais pensando em baixar não vou baixar é que vai gastar bem mais material também de jeito deixar muito longe mais do que o necessário né é dark steel cara to tudo lento aqui lento 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 vamos lá triturar um pouco mais de pedra vai que dá sorte consegue mais uns itens aí está de boa eu vou ter que deixar fazer o tomate depois porque eu quero fazer uma espada também nessa manilha bem que quando eu começar com o dracônica eu vou partir para a espada dracônica olha só eu deixei uns blocos aqui e não está rápida ainda essa picareta só aumentou a durabilidade dela eu acho que eu fizendo de manilha estava errado eu acho de cobalt só mesmo acho que cobalt deixa ela mais rápida salve alguém como está você 58% tem outros blocos que dá para usar para proteger aqui sem ser esse daqui do Enderio tem de outros mods que também fazem a mesma coisa só que eu estou usando esse do Enderio agora essas barras aqui quantas vai ser um monte né oi a passi Cara, eu sou muito burro Burro velho Cara Desculpa aí galera, mas eu estou fazendo muita burrice aqui Burrice é uma pessoa só Tem aqui uma Uma ferramenta aqui La, la, ladra, ladra, live Da madrugada É madrugada isso Tem uma range de construção Cadê? Aqui ó Tem uma range de construção Estava usando ela Aí fico eu fazendo A mão Pesta Fazer assim Vai muito mais rápido Acabou os negocinhos Única coisa que tenho pra ver Oba Eu acho que eu vou botar vidro aqui em cima Moral Estou perdendo para o meu tempo Estou fazendo material Que lindão Eu deixei muito alto isso aqui Olha a altura que está aqui Essa altura eu acho que a explosão dele não chega aqui em cima Mas é melhor prevenir Que não chega a explosão dele ali Eu poderia fazer um sistema de teleporte Para teleportar ele e tal Mas Dessa forma assim é mais simplesinha de fazer Fiz umas dark abiron bars O que você está fazendo? Estou fazendo um cage Uma prisão Para colocar o O interboss Deu alguma coisa ruim aqui Por que ele fez tanto Dark steel lá Não entendi Não me lembro Ter mandado fazer tanto assim Tá meio caminho andado Pronto Agora Vou ter que quebrar ali Para quebrar essas pedras aqui dentro Então Era duas vezes no espaço E não funcionou Se fosse cair Eu tinha caído Essas pedras aqui Está muito legal Essas pedras aqui A luz também não está legal Aqui né Oh Pedro Tinha um item ali Daqueles que eu demorei Um monte para fazer Clica tudo Aqui Aqui não fecha não Não fecha Aqui que eu vou fazer Eu vou setar aqui Embaixo Para ser soul send Aqui em cima Para ser a cabeça Que nem a gente fez Na live anterior Que a gente fez aquele teste Bonitão lá E deu tudo certo A ideia é exatamente a mesma Tem que pegar Soul send Soul send Tem que pegar o iter Ter-escaletonschool E setar ali Depois de setar Para que a torre degrade A torre degrade Vai ser para nascer O iter boss Então aqui eu vou colocar A cabecinha aqui Aqui Embaixo 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 Entende Aqui embaixo Entende Aqui também Soul send Então agora eu preciso fazer Ligar esses dois carinhas Aqui Um deles é o controle E o outro é o grid E mais um baú Vou botar o controle Em meio O grid Em ponta Vou botar o baú Em outra ponta Agora eu vou colocar aqui Um external storage Vou ligar ele Eu vou trocar a ordem Vou colocar o baú Para cá Baú 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 Pessoal Veio o baú É que eu tenho que colocar Lá de cima Eu tenho que colocar um crafter Certo? Então eu vou colocar ele Aqui do lado Vou colocar o external storage Aqui e vou plugar um cabo Aqui do lado Vai ficar desse jeito aqui Meio esquisito Se eu colocar Soul send Aqui dentro Um, dois, três, quatro Três, quatro Vou colocar aqui Ele vai preencher Ele é o tomate Se eu colocar as cabeças Ele vai preencher o tomate Já vai formar o ether boss Então agora A partir desse momento Eu começo a precisar Do grinder Cable Trinta cable Depois de craftar o cable Me faz um crafter O crafter está aqui Beleza E aí nós temos aqui O nosso Tinha em algum lugar Vai saber onde ele está Tem um paterne Em algum lugar aí Galera Deve até ter perdido ele Eu não estou vendo ele aqui Tem um paterne Que é o paterne De Pra fazer nether star Paterne Não tenho paterne De nether star Então Estar aqui E vou ler de novo Porque eu perdi Paterne de nether star É dessa forma aqui Assim Vocês fazem bonequinho Aqui Aí vocês vão colocar Que essa combinação Vai dar uma nether star Essa combinação Vai dar uma nether star Aí cadastra ela aqui Pronto Aqui está o paterne dele Esse paterne Eu tenho que colocar Dentro desse crafter Aqui Salve Dorgas Salve Gabriel Então vou colocar Esse crafter Aqui Aqui Esse crafter Não é ligado Com esse sistema Daqui Vai ser ligado Direto com o sistema Lá de cima Não pode ter ligação Um sistema Com o outro São dois sistemas Independentes Independentes Beleza Beleza Entendido Entendido Pegar o wrench Pra virar Aquilo lá Lá embaixo E vamos pegar Se o cable Tá pronto Cable Tá aqui O cable Pronto Cable Hmm Abaixo Eu não vou conseguir Passar Tem que passar Aqui Atrás Aqui Por isso Aquela hora Eu mudei O baú De lugar Ali Mesmo assim Ainda vai dar Um pouco De volta Tem que vir aqui Esse aqui Tem que ficar virado Pra cá Pro baú Aqui pro baú Eu vou colocar Esse crafter Aqui dentro E aqui Eu vou só ligar O cabo Só tem que ligar Esse cabo Ali Mais nada Por aqui Tá pulado Quantos gigas Pra rodar O mining Cara Esse modpack Ele requer 4 gigas De RAM É o que É o recomendado Aí eu coloco Aqui esse flux Que é o que vai Dar energia Pra ele Eu vou utilizar Sempre o meu secundário Pra esse tipo De coisa O meu secundário Tá usando Todo pra alimentar Vou usar o primário Então aqui Vou usar o primário O secundário Tá morto Ele tá usando Pra alimentar O Como é que é o nome? O draconic O negócio é draconic Então isso Vocês tem que deixar Dessa forma aqui Exatamente dessa forma Já tem que colocar Aqui as As soul sand E ele só vai preencher Com cabeça Mas ele vai devolver A soul sand Aqui pra dentro Quando eu fizer O pedido Do crafter Vocês vão entender Assim que eu tiver Com o resto Sistema pronto Se eu ligar agora Vai dar ruim Ele vai conseguir Quebrar essas Gradezinhas aqui Que eu botei lá Eu não quero Que dê ruim A ideia é que não Dê ruim Que ele funcione Legal né Qual a configuração Do seu pc Tá na Na aba Sobre Do canal meu Do youtube Tá na descrição Do pc Joga faction Joga faction Cara eu nunca joguei Faction Até esses dias Eu tava com interesse De jogar faction Porque dia desses Eu vou dar uma olhada Como é que joga Como é que faz E tal Eu acho que Talvez seja interessante Alçapão Vamos botar uns alçapão Aqui Alçapão Vamos ver se já liberou Ali porque continua Alagando bastante Galera Meu cliente aqui A quantidade de memória Em uso dele Continua com quase 4 giga De memória Em uso Acho que ele não Conseguiu guardar Os materiais Não Tá muito cheio Ainda tudo Enfimido De item Enfimido ainda Minhas farms De item Vou botar fora Mais alguma coisa Aqui Essas coisas De couro Aqui Posso botar Aqui Pra ele vir Pro recicler Beleza Tá aqui No recicler Ó Já tem Uma bagzinha Aqui Beleza Agora Que mais Eu posso Botar No meu recicler Essas asas De morcego Aqui Eu nem sei Se eu não Vou botar Tudo fora Tá Liberou Bastante espaço Ali Vou botar Aqui calça Agora E E Não cabe Os dois Cabe um Ou outro Essa aqui Beleza Tem bastante espaço Mas tem muito item Aqui ainda Que eu não preciso Entro Amanhã Quero jogar Comigo Te ajudo Entro Não sei Que que é isso Não entendi Não Traduz Pra mim Traduz Pra mim Por favor Minha picareta Ela tava com Magnetic E tava Bom Agora Tá sem Magnetic Né Eu mudei Quando eu Mudei Ela de De ferro Pra esse Mateiro Aqui Ela ficou Sem Magnetic Pra Malinion Faz O Travel Anchor Negocinho Aqui Ó Ele é Bom Pra teleportar Pra um lado Pra outro Ele é bacaninha Assim Mas eu Aqui embaixo Não Vou Vim Muito Aqui Não É Só agora Que eu Estou Construindo Ele Que eu Preciso Vim Pra acertar Os detalhes Finais Ah Então Galera Outra coisa Que eu Vou Usar Agora Sim Eu Vou Usar Esse Baú Aqui Agora Sim Eu Vou Usar Vou Usar Ali Embaixo Ligado Ligado Nesse Cara Aqui No Absor 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 Pitch Hopper Ele Vai Pegar As Nether Star As Coisas E vai Mandar Ali Pra cima Pra mim Botar Ele Bem Aqui No Meio Assim Limba Esse Cara Aqui Eu Vou Clicar Aqui E você Tá No Up Item Pronto Ele Vai Dropar XP Também Mas XP Vai Ficar Armazenado Aqui Eu Não Vou Botar Nada Para Armazenar XP Ainda Então Ele Vai Vim Para Esse Baú Aqui Eu Deixei O Crafter Aqui Que Eu Estava Procurando Olha Só Eu Não Vou Precisar Mais Desse Crafter Aqui Coisa Que Eu Preciso Do Importer Aqui Pode Ser Externo Storage Mesmo Também Serve O Importer Externo Storage Se For Externo Storage Os Itens Vão Ficar Sempre Aqui Dentro E Ele Só Vai Puxar Os Itens Quando Ele Precisar Se For Importer Ele Vai Largar Direto Aqui No Meu Sistema Eu Vou Deixar Aquele Lá Tá Quase Aqui Tá Quase Tá Quase Bota Só Um Monte Tá Quase Aí Passo O IP De Um Server Entre Em Contato Com Quer Jogar Com Comigo Factions Amanhã Entre Contato Com Você Pode Ser Pode Ser Sim Manda Mensagem Para Mim Lá No Cursing Um IP Eu Entro Dou Uma Olhada Vejo Como É Que É Eu Não Sei Que Se Vou Precisar De Ajuda Ou Não Tem Que Ver Tem Que Entrar No Jogo Para Ver Como É Como É É Que Energia Aqui Aqui Tá Cheio Poderia Mandar 5k Para Ali Esvaziar Isso Aqui Esvazio Rapidão Seleciono Minha Outra Rede Esvaziou Já Carregando Ainda Sério Ele Limita Aquela Bateria Sai Só 5k O Nick No Curse Dorgados Beleza 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 Minora Limite Pro Primária Olha Pela Inscrição Alguém Aí Cara Eu Não Estou Achando Era Para Ter Puxado Energia Por Esse Carinha Aqui É Tá Mais Rápido Agora Aparece De Botar Nesse Também Para Ver Minha Rede Primária É Pelo Menos Dar Uma Baixada Nessa Bateria Aqui Tá 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 Baixando 1800RF Que ele Tá Conseguindo Puxar Só Tá Conseguindo Puxar 1800RF Mas Pelo Menos Tá Zerando Mais Que a Outra Bateria É Alguma Coisa Bom Já Volta Aí Galera Vamos Aguardar Um Poco Esse Tempo Já Volta Aí Rapidão Próximo E aí 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 E aí